Acelerado, já estamos acelerando nos boxes? Nos boxes não pode acelerar, eu só dei uma queimadinha. Muito bem, trazemos aqui mais um comparativo científico do Acelerados, uma versão conversível de um carro fechado que a gente já testou aqui, o Camarão, nova geração, 461 cavalos, oferecimento de minutos seguros, aqui parceira do Acelerados. Dá uma olhada no cabelo de boneca velha. É, não abre muito não. Daqui a pouco o Ed Jordan vai... Lembrando que o Camaro Coupé virou muito bem aqui, surpreendentemente, não que a gente esperasse pouco, mas fez um tempo até abaixo do esperado. Essa é a primeira vez que a gente vai ter essa comparação de carro fechado, Coupé versus conversível da mesma versão. O que muda? Porque a rigidez estrutural, rigidez é bom, né? Muda, né? Aí rigidrou a boca pra falar. Mas é o seguinte, um carro normalmente conversível, ele tem uma característica, como você falou, da rigidez, que faz com que ele dobre um pouco mais. Na minha experiência, isso faz com que o carro saia um pouco de traseira, porque a dobradinha é sempre, quando você quer um carro firme, você quer mais rigidez. E é sempre aquilo que na Fórmula 1 o pessoal buscou. Então, a gente tem que ver, mas pode ser que o carro saia de ladinho. Interessante sobre isso, Vitor, justamente, é que a galera tende a achar que o carro conversível, por ter menos aço, digamos assim, não tem o teto, é mais leve, na verdade, justamente pra compensar essa rigidez, normalmente era mais pesado. Aqui a gente tem um carro 89 quilos mais pesado que o Coupé, mas bastante mais leve do que o conversível de geração anterior, né? O Camaro deu uma emagrecida pra essa geração aí. Agora, vamos fechar o vidro, porque você vai começar a acelerar a capota, aliás, e é até 50 por hora, Chef. É, tem que ir mais devagar. Que bonitinho. É um dos diferenciais dessa geração do Camaro poder fechar a capota em movimento, coisa que o anterior. Mesmo porque se fosse acima do 100 por hora, ela ia dar uma voadinha. É, pra mim ficou ruim o rolê aqui agora. Então, se você quer saber quanto fica o seguro do seu Camaro, fechado do seu Camaro conversível, isso muda o preço do seguro também. Entre lá em www.minutoseguros.com.br, a galera vai te atender e te passar cotações em 12 seguradoras personalizadamente. Existe isso, personalizadamente? É, ou você pode ligar também para 0307 733-1000 e liga rápido. Porque a volta aqui vai ser rápida, amigo. Enquanto o Rubito foi aquecer o bichão para a volta rápida, nós ligamos para a minuta e contamos quanto ficaria o seguro do Camaro SS Conversível 2018 para o motorista com o perfil do Rubinho. E olha, o valor saiu bem competitivo. R$ 5.832,00, incluindo mimos como garantia completa para os vidros e guincho ilimitado. É o pacote ideal para que todo apaixonado por carro tenha seu patrimônio protegido. Afinal, nada melhor do que aproveitar tudo que sua charanga pode trazer com muita tranquilidade. Esse motor aqui, Rubito, 6.2 V8, é teoricamente a mesma base, o mesmo bloco do seu estocão. Olha, ele entra bonito. Frente boa. Vamos, filho. Sai com essa traseira. A gente está falando que vai sair. Eita, olha ele. É, vai no automático mesmo, porque ele não quer. Vamos lá. Só te corrigindo um pouco, Cassio. Olha, ele tem uma... 1 e 2. Camaro fechado. 1 e 2. Então, 1 e 3 também é tão bom. Eles têm um controle de tração. Ele tem um controlezinho de tração que... Você viu? Eu tirei o pé, ele dá uma... Porque ele estava saindo de traseira, né? Ele é tão frio. Ele segura no limite. Olha, se você mantém o pé, aí ele vai. Mas se não... Se você tira o pé, ele tem um controle. Então... Se você mantém o pé, ele continua escorregando. Ele continua escorregando com um controlezinho. Ou seja, faz um driftzão controlado. Eu acho que isso aí ajuda a ficar mais barato e seguro também. Bora ver quanto vira. Bora. Beleza. Largadinha a la americana. Fazendo barulho. Camaro tá bruto. Vamos. A cabeça tá muito pra frente com o... Com a... Com o apoio à cabeça aqui. Tá esquisito. Tá bom. Parece que eu tô andando de caderninha. Olha, por 343 mil reais, você pode ter um V8 que leva quatro pessoas. Não é um... Não é barato, né? Mas não é um mau deal, não. E descapotável. Os americanos realmente tem fama de não fazerem muitas curvas, às vezes. Mas Camaro tá desfazendo isso. Tá vindo forte. Esse Camaro faz curva. Vamos. Gosta assim, quando vai fazendo barulho e tem alguma coisa caindo... O carro tá automático. Esse carro tem 461 cavalos. Acabei de ter pra frente. Ele dá um trabalho com toda a... Com toda a eletrônica desligada. Vai. É oitão bruto. Não é barato. É barato. É barato. Não é barato. 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 Essa brincadeira de girar no eixo, ele é empativa, hein? Ele... Ele... Curveia também, né? É barato. Ele... É barato. Agora, o fato é que é o seguinte. Esse carro... Obrigado. Esse carro, aqui no Velocity, se você tivesse como mudar a marcha no momento em que você quisesse para distribuir os 461 cavalos da forma, né, vem aqui, espeta a quarta, terceira, vai, vira. Ele é um carro que a versão de câmbio dele, quando você tira o pé, é quase como se ele estivesse querendo mudar uma marcha para frente. Então ele dá um pulo para frente e não te dá aquela segurança de dar aquela patada no freio. Então é um V8 americano, daquele jeito que a gente gosta mesmo, é fumaça, dá para fazer o show, mas na pista ele deixa um segundinho ainda meio... Mesmo assim, virou um ótimo tempo, com um 3-0, tomou só 4 décimos da versão cupê. A gente já ouviu uma marchinha ali que entrou na 4 que não é o que você queria, né? Exato, então a hora que você dá o pé, ele começa a patinar, você quer aliviar, ele lê, opa, se ele está aliviando, eu vou dar uma marcha a mais para ele, só que aí eu pisei a mais de novo, a marcha desceu de novo. Isso aí não tem o que fazer, né galera? Pode dar cem voltas, o carro vai entendendo mais uma forma. Mas essa escolha é o seguinte, esse carro é bonito, esse carro é agressivo e ele te dá aquilo que você precisa em termos de show, showman, assim, é muito gostoso. E para a estrada, ele é muito seguro, porque você não vai dar esse... a gente estava, passei aqui na reta de... chegando na freada lá, 160, 170 saindo parado, então, carrão, carrão. Quem vai gostar desse rolê aí são os nossos amigos da Minuto Seguros que vão ter a honra e o privilégio de dar voltas rápidas com você agora. Bora aí? Bora. Bom carro para assustar a galera, então, deixa o seu like aí se você gostou do camarão antes que a Onda Leve, não é isso? Se ele vacilar, né? Se ele vacilar. Camarão que tome a Onda Leva Ó aqui, ó, aí você fala, ai meu Deus do céu, não vai acabar essa curva? Sensacional!